Pita, a metralha dos baile, só mandelão Galera do Youtube, tudo bem com vocês? Eu vou fazer uma trollagem hoje, vai ser muito da hora Vou pegar minha mãe e espero que vocês gostem Vai ser muito top, tá? Fica ligadinho aí, inscreva-se no nosso canal Dei re, aciona o sininho pra você receber notificações E deixa o seu like Aqui tá muito calor, gente Tá insuportável o calor aqui Choveu antes de ontem, mas o calor continua o mesmo E segue a gente lá no nosso Instagram É arroba, dê, underline, tudo um pouco, 1507 Gente, eu tô gostando muito dos comentários de vocês E eu peço muito obrigado por vocês estarem gostando Aí galera, aguenta aí que nós vamos pegar ela Pra já Meu Deus E aí, vou começar, hein Vamos ver quem vai ganhar Pega aqui, mãe Com a mão, a mão O que que é? O dedo, o dedo O que que é? Só o dedo O que que é? Essa aqui é prática O que que é? É um copinho? É um copinho do que? Ah, eu não sei, né? Olha, a outra parte De na ação Acertou Vamos ver, Luar, agora O que que é isso, Luar? É o... Eu acho Não Continua Continua Olha o dedo, olha o dedo O que que é? Hum... É... 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 Calma, eu sei, eu acho Então fala Fala É... Não sei Não sabe Errou Você vai sair Eu vou entrar depois, viu Vamos ver quem vai o outro aqui Aqui, mãe O dedo, não O dedinho Ixi, aquele negócio de... Põe na força O que que é? Aquele negócio de põe na força, não é? Como que é? Eu vim chorar, vai ser Mas que... Aquele negócio que é? Aquele negócio de veneno, não é? Ah, acertou Eu vi por causa disso aqui, ó Acertou Vamos lá Tá na frente, Luar Que negócio é esse? Vai, Luar O que que é isso? Vai, Luar E aí Cadê a esperteza, Luar? Ih É o dedinho Estou chegando pra trás, hein? Vai, Lu Espirra Espirra? O que que é? Perfume Ui Mergul Tava, estragou Viu, meu nariz ardeu Olha lá Mais um, você sai Deixa eu ver outra coisa aqui Espera aí Espera aí Vou pegar dentro da geladeira Nossa, onde eu vou marcar o perfume? É o meu? Para Fica quieta Você não vai cuidar, não Vai, Luar Saiu? Não Ela levantou? Ela levantou, mas agora sou eu Ah E ela vai fazer o negócio Vai, Lu Esse aqui é cheiroso, hein? Quem que é esse perfume? Não? Eu não sei Você vai adivinhar de onde que é o perfume Rapaz Tá, e o que que é isso aqui agora? Põe o dedo O que que é isso? Pode pôr a mão? Pode Se ela errar, agora não vai encerrar o vídeo Bicho Bicho, eu não sei o que que é isso aqui não O negócio Sabe? Não Eu sei que é um brinquedo É um brinquedo É um brinquedo Mas não sei o que que é Errou Não é brinquedo Dedinho 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 O que que é isso? O que que é isso? O que que é? E esse coisa mole? Tira a venda E esse coisa mole? Tira a venda Tira a venda Tira a venda Tira a venda